A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça julgou na sessão desta terça-feira 224 processos, com destaque para casos relacionados à violência doméstica e a pedidos de habeas corpus. A decisão que causou o intenso debate entre os ministros da sexta turma, manteve a prisão preventiva de um homem acusado de agredir a esposa e abusar sexualmente da filha. O acusado, preso há 14 meses, alegou ausência de fundamentos para a prisão, mas, por unanimidade, a turma entendeu que a gravidade dos crimes atribuídos ao acusado justifica a manutenção da prisão preventiva. Outro recurso analisado pela sexta turma foi sobre o pedido de liberdade de um empresário acusado de fazer parte de uma quadrilha que fraudava licitações e concursos públicos nas regiões de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Os ministros negaram o pedido de habeas corpus. O colegiado também negou o pedido de liberdade a um ex-servidor do INSS, que estava condenado a 10 anos de prisão por crime contra o patrimônio público, uso de documentação falsa e corrupção passiva. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti